Música No futsal, existem algumas posições que determinam algumas funções específicas para cada jogador. E se você ainda não viu, clique aí em cima e veja os vídeos que falamos sobre o pivô, os alas e o fixo. E hoje vamos falar do herói ou vilão do jogo. Este é o goleiro. O goleiro talvez seja a peça mais importante de uma equipe. Deve saber coordenar e orientar a sua equipe, porque joga de frente para o adversário. Já ficou para trás a ideia que o goleiro é apenas um atleta de defesa. No futsal, o goleiro também faz parte do sistema ofensivo da equipe. Com isso, é exigido cada vez mais habilidade para essa posição. Música Além de atuar com as mãos e os pés para efetuar defesas, também deve saber todos os movimentos táticos da equipe. Ajudar no sistema ofensivo e dar cobertura no sistema defensivo. Música Taticamente, podemos dizer que o goleiro é o ponto de equilíbrio de uma equipe, tendo que ter total entrosamento com todos os outros jogadores. Ter reposição rápida de bola, armação de jogadas e estar completamente ligado em toda a movimentação tática da equipe. Música Atenção e concentração é primordial para esta posição. E aí, curtiu o nosso vídeo? Se curtiu, deixa aí seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal. Música